Agora eu quero passar para o segundo item da pauta aqui, que é o trumpismo. Ontem saiu, e eu quero agradecer a ideia desse conteúdo, a dois ex-alunos meus, o Igor Batistella e o Felipe Araújo, que foram meus alunos na Unesp há um tempo atrás. O Igor, inclusive, foi meu aluno de mestrado. E aí, num vídeo que eu postei sobre o plano econômico do Trump e porque ele é nacionalista e protecionista, ele fez uma crítica que eu achei interessante. Eu falei assim, pô, do jeito que você fala, parece que o Trump é um velho maluco que tirou essas ideias do nada. E, no entanto, tem uma insatisfação popular, tem toda uma questão de um contexto histórico que levam ele a defender essas ideias. E ele tem razão. E o Felipe, no meu WhatsApp mesmo, ele veio repercutir comigo alguns posicionamentos do texto do Carlos Gustavo Poggio, que foi publicado ontem lá na Folha de São Paulo. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou ler aqui a coluna do Poggio e eu vou repercuti-la, de acordo com algumas perspectivas que eu leio, que eu entendo aqui, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o texto do Poggio. O processo eleitoral de 2024 nos Estados Unidos revela uma transformação profunda e inédita na dinâmica do país. O Partido Republicano parece ter completado de vez um ciclo iniciado em 2016 e deixou evidente que não é mais um partido no sentido clássico do termo, mas apenas um veículo para um movimento com características de culto personalista centrado na figura de Donald Trump. O próprio Trump não nutre qualquer deferência pela sigla que momentaneamente o abriga, o Partido Republicano, e utiliza frequentemente o termo movimento para referir a si próprio e seus apoiadores. Segundo o Trump, é o maior movimento da história, o MAGA. Um partido político moderno é, em essência, uma organização estruturada que vai além de figuras individuais, com um programa ideológico razoavelmente definido. Nos Estados Unidos, tradicionalmente, tem funcionado como entidades organizacionais que representam uma ampla coalizão de interesses, onde a liderança é substituível e as ideias coletivas prevalecem sobre a personalidade individual. Historicamente, movimentos personalistas são estranhos à política dos Estados Unidos. Isso contrasta fortemente com a realidade política em muitos países, muitas partes da América Latina, terra dos peronismos, varguismos, lulismos, bolsonarismos e outros ismos baseados em figuras populares. Para ficar apenas em um exemplo recente no Brasil, o caso de Jair Bolsonaro é emblemático. Ele disputou a presidência por um partido em 2018 e por outro partido em 2022. Os Estados Unidos parecem, agora, com a ascensão do trumpismo, mais perto do modelo latino-americano de fazer política. Será que é por isso que o trumpismo tem tanta adesão dos hispanos-americanos? Interrogação! Fica aí o questionamento. Esse movimento não é movido por uma ideologia consistente ou por um programa de governo, claro, mas pela devoção a um líder e por um conjunto de crenças que orbitam em torno da figura de Trump. Isso é bastante importante. Esses dois termos aqui, devoção e crenças, para o que ele vai defender. Essa transformação do Partido Republicano passou pelo silenciamento de figuras internas históricas que perderam espaço, eleições ou faleceram. Estou até falando aqui do Mitch Romney e do John McCain. A partir de 2016, a lealdade ao partido foi sendo gradualmente substituído pela lealdade a Trump. Bom, um questionamento que o Felipe fez para mim. Isso é, de fato, inédito na história dos Estados Unidos? Nunca houve um momento em que o partido esteve mobilizado em torno da personalidade, de uma personalidade? E eu falei para ele, na perspectiva da política moderna, não. Isso nunca aconteceu. O Carlos pode ter razão. Porém, voltando no tempo, e sendo até um pouco desonesto com o Poggio, eu vejo dois exemplos em que isso aconteceu. Um foi o Andrew Jackson. O Andrew Jackson perde a eleição de 1824, que foram, de fato, confusas, e resolve fundar o seu próprio partido. E aí ele funda o Partido Democrata. E aí é tão forte a gênese do partido em torno dele que, quando o partido que vai surgir, que é o Partido Whig, basicamente não é um partido que tem uma ideologia. É simplesmente um partido anti-Jackson. Então era tão forte a figura do Jackson no partido que o partido que surge para se contrapor ao partido dele é um partido anti-Jackson. E depois que ele abandona, e ele abandona depois de dois cargos, ele podia ter continuado, ele não ficou. Ele elegeu o seu sucessor. Naquela época não existia a limitação. Ele faz o seu sucessor, mas os membros do seu partido e a concepção que ele tinha vai aparecer no Polk, em outros membros do Partido Democrata, até a Guerra de Secessão. Então ali as principais formulações jacksonianas e tal vão predominar ao longo do tempo. Mas isso é século XIX, eu estou falando de 1828. De 1828 a 1861. Então não tem nem como comparar hoje. Outro exemplo que eu pensei é o próprio exemplo do Theodore Roosevelt. Quando ele perde as primárias do Partido Republicano, não porque ele tinha menos votos, mas porque o partido preferia a reeleição do William Teft, que era no segmento mais conservador do Partido Republicano naquele período, e ele era do segmento progressista do Partido Republicano, ele sai do partido e funda o seu próprio partido. E ali ele tem mais votos do que o próprio Partido Republicano naquela eleição. Em 1912 o William Teft fica em terceiro e o Theodore Roosevelt fica em segundo. Então o partido é movido em torno do nome dele. O partido, o Bull Moose Party, o partido progressista, ele é o partido do Theodore Roosevelt. Mas não chegou a ser um movimento. Ele perde a eleição, o Woodrow Wilson vira presidente, vem a Primeira Guerra, ele morre, e aí o movimento deixa de existir e vai se transformando, vai sendo incorporado pelo próprio Partido Democrata, as ideias progressistas. Então não tem essa dimensão como nós vemos com o Trump. A sigla hoje é comandada por Michael Watley, que participou das tentativas frustradas de Trump de burlar os resultados das eleições de 2020 e burlar a Trump, nora do presidente. Olha só, o partido é tão dele que é a nora dele que é a presidente do partido. As primárias republicanas para a eleição presidencial deste ano são um exemplo dessa transformação. Desde o início, a nomeação de Trump nunca esteve realmente em dúvida, ao ponto de ele nem sequer se preocupar em participar dos debates internos em que seus adversários evitavam críticas mais contundentes, com medo de antagonizarem demais com os apoiadores do movimento trumpista. Apesar dos esforços da elite partidária para promover uma alternativa, como a candidatura de Nick Haley, nada foi capaz de deter a influência esmagadora de Trump na base do partido. A convenção republicana, em julho, escancarou esse processo. Em um sinal claro de como a estrutura partidária tradicional foi substituída pela lealdade a Trump, não contou com a presença de figuras históricas relevantes, como ex-presidentes ou ex-candidatos. Então, o George Bush, filho, como a gente chama ele aqui no Brasil, não só não foi na convenção republicana, como ele assinou um documento de republicanos com Harris, tá bom? Em vez disso, o evento foi marcado pela participação de figuras leais a Trump, incluindo seus parentes, lutadores de luta livre e outros indivíduos que deixaram perplexo um republicano que tivesse acordado de um coma. Eu falo isso. O republicano da década de 80 não se identifica com o trumpismo. Como no corte que eu lancei hoje, depois assistam lá a crise da globalização e ascensão do trumpismo, o trumpismo dialoga não com as vertentes neoconservadoras do partido, mas com essas vertentes que são chamadas de paleoconservadoras, que são nativistas, que são céticas em relação ao livre mercado, que defendem uma espécie de mercantilismo, entre outras coisas. A seleção do candidato a vice-presidente foi outra evidência gritante. J.D. Vance foi escolhido por ser o mais leal a Trump, não ao partido como instituição. Outros nomes aventados, como Marco Rubio, senador pelo estado da Flórida, ou Doug Bergen, governador de Dakota do Norte, tinham uma trajetória política muito ligada ao partido republicano pré-trampismo e por essa razão foram preteridos. Vance, que inicialmente era crítico a Trump, teve sua curta ascensão política diretamente ligada ao ex-presidente. Sua metamorfose de autor de best-seller para candidato ao Senado pro raio há menos de dois anos deu-se concomitantemente com sua conversão ao trumpismo. De novo, sim, porque é disso que se trata, conversão. Alguém se filia a um partido, mas se converte a uma religião. E aí entra o caráter religioso que o trumpismo possui. Aí você vai falar, ah, mas o Reaganismo também dialogava com os ideais da direita congregacional que existia ali no final do século da década de 70, início da década de 80, é verdade. Mas o papel dessas igrejas estavam muito mais vinculados aos apoios tradicionais que os sindicatos davam do que a relação que esses grupos de evangelicals têm com o Donald Trump, que englobam ele dentro de perspectivas que fazem parte de profecias apocalípticas. Então o Donald Trump não é apenas um candidato, ele faz parte de um plano divino. E por isso que o Donald Trump, apesar de não ser religioso, aliás, entre ele e o Joe Biden, se tem um candidato religioso, era o Joe Biden, por exemplo. Ele dialoga, então assim, ele não está apenas defendendo a religião especificamente, mas uma cultura ligada a essa religião, que é a cultura do verdadeiro americano. Então essa questão do nativismo, ela tem um elemento forte na compreensão do Donald Trump, que está lá nos palioconservadores, e que vai se vincular a esse movimento evangélico, que vê no Trump essa espécie de representante divino, que é, existe um americano de verdade. O americano de verdade é aquele que defende e que é herdeiro das tradições judaico-cristãs. E também tem uma cor específica. Então a grande questão do nativismo é que ele é xenófobo. E é muito interessante, então, por exemplo, quando a gente vê a invasão do Capitólio, as pessoas estão vestidas com roupas de pele e tal, emulando nativos americanos para se identificar. Então o movimento MAGA, Make America Great Again, é um tipo de América. Há dentro desse próprio discurso MAGA, uma frase que é, devolva o meu país. Então tem alguém roubando o seu país? Quem são essas pessoas que estão roubando o seu país? Os Estados Unidos hoje é o destino de 20% da imigração no mundo. 13, quase 14% da população norte-americana é composta por imigrantes, não estou falando de descendentes, são de imigrantes. 13,8% da população americana é composta por imigrantes, de legalizados, inclusive. É aí onde isso vai se amalgamando. Então você tem ali um discurso que surge de um ressentimento às elites dos partidos, seja democrata ou seja republicano. Vale lembrar que em 2016 o Bernie Sanders representava uma aposta mais nacionalista, não vou chamar de nativista, e teve muito espaço também entre os democratas. Então ali o pós-2008 e os anos Obama, que se esperava muito uma conversão progressista do partido, que não veio, veio ali com uma espécie de decepção de que no fundo o Obama acabou defendendo os interesses dos próprios grupos e das corporações que apoiam os partidos. Então existe ali um problema de causa econômica, de que o fato do mundo estar muito interligado, problemas que atingem outros locais, tiram o emprego do trabalhador americano, que é preciso voltar a investir no trabalhador americano, nas empresas dentro do próprio país. Então isso vem como um refluxo da globalização em 2008, mas também o fato do desemprego ter aumentado expôs mais a realidade da transformação que o país viveu a partir de 1965, que é quando existe a transformação das leis imigratórias, que não existe mais cota de países. Então ficou mais evidente para aquele sujeito do meio oeste americano, que empobreceu, que ele também disputava vaga com latinos, com orientais, ou então pessoas oriundas de países islâmicos. Então o Trump vai aparecendo para capturar essa insatisfação que existe nesses movimentos, articulado à dinâmica das big techs, não das big techs, mas das redes sociais. Então percebam, existe ali de fato uma insatisfação que ela é legítima com relação aos processos econômicos que estão acontecendo ali e que estão atingindo essas pessoas. E o que o Donald Trump aparece mobilizando esses ressentimentos, essas angústias, esses anseios, o medo de ficar sem emprego, potencializado na figura de um imigrante, por exemplo. Agora, o que é esquisito é que, passado esse fenômeno, você tem a recuperação da economia norte-americana, então tem 4% de desemprego hoje em dia, que é pleno emprego, e o número de criminalidade diminuiu. E aí existe uma espécie de espantalho, ainda movido ali por essa fórmula de 2016, que é justamente a ideia de que a expansão da imigração trouxe mais violência para dentro dos Estados Unidos e roubou os empregos dos trabalhadores. Mas, ora, se os índices de violência vêm caindo e o desemprego vêm caindo, como que isso se verifica? Se verifica pela forma que se foi mobilizada essas pessoas dentro desses discursos messiânicos e nativistas, que deram espaço, então, para que essas pessoas projetassem no outro um inimigo na nação. E aí isso meio que move essas pessoas a votarem Donald Trump. Não porque ele encarna uma ideologia, mas porque ele é a pessoa que é capaz de executar o que tem que ser executado, fazer o que tem que ser feito, para a defesa desses grupos contra esses inimigos. Então, a expansão da agenda woke é algo que vai contra o cristianismo. A expansão da imigração é algo que vai contra o nativismo. E aí isso vai articulando os vários interesses desses grupos. E por isso se torna um discurso tão poderoso. Ele vai tocar nisso aqui e eu vou continuar. Essa personalização da política americana tem levado a certas tendências autoritárias, tão conhecidas por essas bandas, as nossas. Trump, sempre tão afeito à retórica autoritária, intensificou essa postura em 2024. Putz, é o que eu acabei de falar. Prometeu, por exemplo, ser um ditador apenas no primeiro dia de seu mandato, caso seja eleito, e afirmou para uma plateia de ativistas religiosos, que se ele vencesse, não teriam que votar mais. Ele tem que ter sido cada vez mais elogios a Vitor Orbán, o primeiro-ministro da Hungria, conhecido por sua postura autocrática, marcada pelo controle sobre a mídia, pelo enfraquecimento do sistema judiciário independente e pelo cerceamento de liberdades civis e direitos políticos no país. Além disso, Trump tem repetidamente se recusado a aceitar resultados das urnas em caso de derrota, questionando a legitimidade das eleições e das instituições democráticas. Para além de ser o incontornável narcisismo patológico, existe uma estratégia por trás de tais declarações. Muitos eleitores acreditam que o sistema está corrompido e só Trump pode restaurar a ordem, mesmo que isso signifique ignorar ou subverter os processos democráticos. Existem duas correntes de pensamento na alt-right, que são teorias da conspiração, que é a teoria do Great Replacement, de que a expansão da imigração é uma ação movida pelos próprios globalistas para substituir os americanos de verdade por pessoas que são mais afeitas aos ideais do Partido Democrata. E o segundo é a do César Vermelho, The Red Caesar, de que, num momento de crise da democracia, teria que surgir uma espécie de tirano que seria capaz de reorganizar a sociedade norte-americana no retorno aos valores dos pais fundadores e que isso teria que ser feito por meio da força. Então, que o Trump representaria essa espécie de Red Caesar. Essa mentalidade de salvador é típica de movimentos autoritários em que a figura do líder é vista como essencial para a sobrevivência da nação, independentemente das consequências de um tipo de nação idealizada, como eu tenho falado aqui. O problema é que essas declarações e ações não são apenas retóricas, elas têm impactos profundos no eleitorado e na estabilidade política do país. A base de apoio de Trump, que se tornou mais radical e menos exposta a aceitar qualquer forma de derrota, ameaça criar uma crise de legitimidade sem precedentes nos Estados Unidos. O republicano já começou a descredibilizar pesquisas que o mostram atrás nas intenções de voto e até mesmo imagens mostrando comícios lotados da democrata Kamala Harris preparando o terreno para um possível tumulto pós-eleitoral, que ele falou que era inteligência artificial. E eu vou mais, hein? Vai ter tumulto durante a eleição. Nós vamos escutar muito burburinho de Ah, Beltrán entrou com recurso, vai ter na Suprema Corte do Estado, alegando que uma pessoa votou duas vezes. Aguarde. Então, as duas questões que o Felipe me colocou, se de fato é sem precedentes, e nós temos precedentes, mas que não são exemplos da política moderna, e esse caráter religioso. Se esse caráter religioso também encontra algum precedente. E não. Mesmo o Reaganismo, o apoio religioso estava muito fundamentado dentro da perspectiva com a dos sindicatos, de grupos da sociedade que apoiam um determinado político. Uma vez que essa visão mais messiânica de um papel que o Donald Trump tem a cumprir para a defesa dos valores de uma sociedade cristã, judaico-cristã, que é consagrada pela verdadeira América, isso é novo. Você acabou de ver um corte da Impéria Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. Se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!